Olá, hoje vamos apresentar o painel de mensagens e aprender como operar o painel de mensagens. O painel de mensagens é um recurso da plataforma Moodle, não é ligado necessariamente a um curso ou uma disciplina que serve para a comunicação dos usuários dentro da plataforma. Como acessar o painel de mensagens? O painel de mensagens pode ser acessado por um ícone que representa um balão no canto superior à direita da tela inicial da plataforma Moodle. Clicando sobre o botão, o painel lateral à direita vai se abrir. Neste painel podemos ter um acesso rápido a mensagens que foram enviadas recentemente. Repare que eu tenho alguns quadros, no caso algumas sessões. A sessão de usuários favoritos, usuários que foram adicionados aos contatos. Uma sessão de conversas em grupo que podem ser criadas dependendo do seu nível de permissão. e mensagens do grupo de privado, que são mensagens que apenas você e o usuário estão participando. O usuário que te enviou mensagens. No painel de usuários também é possível fazer pesquisas pelo nome do usuário procurado. Vamos procurar pelo aluno Moodle. E aqui podemos ter acesso a mensagem enviada pelo usuário. Também podemos proceder a conversa por aqui. Um exemplo de resposta. Clicamos no botão enviar. Para enviar uma resposta. Também é possível acessar uma página de mensagens. Onde podemos acessar informações mais antigas. E nos dedicar exclusivamente a tarefa de enviar e receber mensagens. Para acessar o painel. Primeiro, retornamos ao painel inicial. Clicando no botãozinho de voltar. Presente no painel de mensagens. Chegamos a página inicial. No caso, o painel inicial de mensagens. E vocês podem reparar. Ao fundo desse painel existe um link. Mostrar todos. Quando clicamos no link mostrar todos. Seguimos para a página de mensagens do usuário. A página de mensagens dos usuários. Possui os mesmos recursos. Que o painel mostrado anteriormente. Possui. No entanto. Tem mais espaço. E tem acesso a sessão de contatos. Aparei. Eu posso procurar. O usuário que me enviou uma mensagem. Clicar sobre ele. E a direita. Eu tenho acesso a toda a conversação. Com este usuário. Assim como no painel de mensagens. Visto anteriormente. Eu posso. Responder mensagens. Pela caixa de respostas. Dentro da página de usuários. Também é possível. Efetuar. Operações. Sobre essas conversas. Para ter acesso às opções. Podemos. No painel. A direita. Procuramos pelo. O nome do usuário. E. No fim da linha. Temos um ícone. De três pontos. Clicando sobre ele. Abre-se um menu. Que dá acesso. As opções. Do que pode ser feito. Com essa conversa. Podemos acessar a informação. De usuário. Podemos favoritar essa conversa. Bloquear este usuário. Mudar. Apagar essa conversa. Ou. Adicionar. Este usuário. Aos contatos. Assim. Concluímos. O aprendizado. Sobre painel. E página de mensagens. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.